olá pessoas do youtube sejam bem vindos a mais um vídeo eu sou ariela maia e hoje eu vou te mostrar que em detalhes alguns vasos de suculentas que eu fiz o plantio recentemente mostrei tudo pra vocês aí as mudanças que nós fizemos as plantas ainda estão se adaptando olha estão perdendo algumas folhinhas ainda mas é uma adaptação né ao novo local o substrato que eu utilizei aqui é o mesmo que elas estavam eu apenas tirei todas as plantas direita da terra misturei e coloquei nos vasos e plantei as mudas com raiz e tudo são foram poucas aqui acho que eu cortei as raízes essas daqui são os cedo bronze estão verdinhos porque que pega pouco sol onde eles estavam que era lá dentro da construção pegava sol praticamente o dia inteiro aqui pega pouco sol no período da tarde de acordo o sol for mudando de posição eu vou eu terei que ir mudando também os vasos de lugar para que elas possam pegar um pouco mais de sol mas no final das contas elas terão aí que se adaptar com uma quantidade menor de sol porque é não tem mais onde colocar então é vai ter que ficar aqui no quintal dos fundos com uma quantidade pequena de sol de acordo elas crescem ela vai se alongando o caule não é estiolamento estiolamento é quando a as folhas ficam longe umas das outras né então ela não está 100% compacta né mas também não chega a estar estiolada você quer o crescimento normal da planta vai crescendo vai alongando o caule e vai surgindo brotos nesse caule aqui e aqui são brotinhos que vão surgindo e vai enchendo dessa forma vai enchendo vai saindo brotos aqui nesses caules e ela vai é aumentando e ela vai enchendo é dificilmente a gente vê né porque normalmente as pessoas sempre vão tirando né as mudas então dificilmente a gente vê elas assim bem cheias né essa daqui é a frede ives é uma planta que eu não encontrei dificuldade no cultivo na verdade essas três que estão aqui nesse vaso eu não tive dificuldade desde que eu adquiri o sedum bronze foi uma das primeiras que eu comprei a frede ives eu comprei bem depois mas também não tive dificuldade no cultivo dessa planta ela cresce bastante aqui comigo a planta mãe eu tive dificuldade porque ela não se adaptou aqui morreu mas ela deu muitas mudas e essas mudas eu consigo cultivar com muita facilidade isso aqui ó tudo é consequência da chuva né as minhas plantas ficam no tempo sol e chuva e elas é dão muito essas manchas dão fungos mas agora ela também tá bem durinha as folhas bem bonita uma planta que cresce bastante aqui no meu cultivo e aqui ela já tem o caule dela bem grosso e tem essas duas mudinhas tá com folhinhas velhas aqui ó folhinhas secas que é da adaptação do replante né mas tem duas mudas olha bem bem bonitinho na verdade tem três não são duas duas mudas pode ser retirada essas mudinhas e plantar né dá um origem uma nova planta mas eu quero deixar assim né vamos deixar crescer vamos deixar encher o vasinho vai ficar bem bonito bem legal linda essa planta né aqui eu tenho a calanchoe orelha de gato que a calanchoe tomentosa ela tá um pouco estiolada olha porque no vaso onde ela estava estava com muitas outras plantas que cresceram bastante e acabaram sombreando um pouco ela mas é é uma planta que tem um crescimento muito lento aqui comigo eu tenho essa planta já há bastante tempo e ela é bem devagar o desenvolvimento né mas ela tá bem ela tem uns pelinhos olha é muito linda cresce muito essa planta eu vi uma floricultura em Goiânia até tem vídeo no canal tem uma série de vídeos onde eu mostrei as plantas dessa floricultura eu vi essa lá era matriz é de colecionador tava lá exposto né para as pessoas verem tudo muito linda ela tava enorme assim é uma planta com aproximadamente assim uns 40 centímetros linda fica parecendo uma arvorezinha eu não vejo a hora da minha chegar nesse pote né ela eu adquiri ela no pote 6 né já tem uns três anos e ela provavelmente era uma muda feita por folha né eram três mudinhas bem pequenininhas e de acordo elas cresceram eu separei ó aí aqui tem duas nessa e essa a terceira mudinha ela era bem menor e ela não se desenvolveu não enraizou não se desenvolveu mas essas duas estão indo e eu separei elas né já há um algum tempo e quero ver elas crescer desenvolver e chegar a se tornar essa arvorezinha tá bem bonito né lindo 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 é eu não coloquei pedrinhas e o ruim de não pôr as pedrinhas é que suja tudo olha quando a gente rega joga água e suja tudinho de terra mas como são muitos vasos agora né eu vou ter de comprar as pedrinhas depois mas eu vou esperar elas se adaptarem bem né pra ver que como é que eu vou fazer mas é colocar pedrinha sempre fica mais bonitinho né muitas das vezes as pessoas perguntam por que das pedrinhas as pedrinhas é para deixar mais bonito mais ornamental porque a pedrinha faz ela tem a função de cobrir aqui o substrato para que não fique a terra aparecendo para que na hora da rega não suje as folhas né então é apenas estética é só para manter mais bonito não é uma coisa necessária não é obrigatório é só para deixar esteticamente mais bonito eu vou ficando por aqui agradecendo você por me acompanhar até aqui se gostou do vídeo deixe seu like se não é inscrito inscreva-se no canal ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos lembrando que todos os dias às 18 horas tem vídeo novo no canal e eu espero por você até lá